Olá pessoal, hoje eu vou fazer baby brócoli, né, afogadinho com alho, cebola e gengibre, né, então eu vou usar aqui, ó, um meio copo de óleo, né, que é 50 gramas, e pimenta do reino, sal e gengibre e alho, né, moído, ralado e cebola. Vamos lá, super fácil de fazer, delícia. Eu já coloquei o meio copo de óleo, aí agora eu vou colocar o alho e o gengibre para refogar e a cebola. Que delícia, viu gente? Adoro esse doido brócoli aqui. Agora o alho é dourado bem nesse, né, fica bem dourado, mas o gengibre, e agora eu vou colocar a pimenta do reino, e o sal, e o cheirinho, adoro esse cheirinho de condomínio. Agora eu vou colocar o baby brócoli. Bem, né, a cebola com o gengibre e o alho, aí eu vou colocar o baby brócoli. E aí eu vou recortar o olho, né, e aí eu vou deixar cozinhar por uns 5 minutos. Vou colocar aqui o leãozinho do vinagre. Vou colocar o leãozinho do vinagre. Vou colocar o leãozinho do vinagre. Agora eu vou deixar cozinhar por uns 5 minutos. Vou cozinhar por 5 minutos e já tá pronto. Olha que delícia, olha que maravilha, gente, ó. Deixa eu ver se sente essa cozinha, tá presente. Gente, aqui tá comida na chapa e aqui, ó, a comarra de maria tá cozinhada. Ó que delícia, ó, baby brócoli. Uma maravilha, viu, gente? Bom demais, é ótimo para a saúde, viu? Tem muito cálcio, muita fibra. Bom demais, muitos minerais, vitamina, bom mesmo. Broto de brócoli, né? Delícia demais. Muito bom mesmo, ótimo para a saúde. E com uma maravilha esse refogado de brócoli. Eu recomendo, viu, a cozinha com a marinha, delícia demais.